Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica pra juntar o som da consoante com a vogal. Então, vamos lá! Primeiro, usem as consoantes que podem ser prolongadas na corrente da fala e ajuda a criança a fazer esse movimento, ó. Fá, fá, sá. E depois, quando a criança já estiver muito bem fazendo todas as junções das consoantes que podem ser prolongadas na corrente da fala, nós vamos usar as consoantes que não podem. Então, vamos lá! Nisso, vocês vão fazer a criança fazer o fonema várias vezes, tá? B, 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 bá. Todo esse trajeto, ela tem que repetir o fonema. B, 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 bá. Então, pra ajudar a criança a juntar o som da consoante com a vogal, é só montar um varal aí na sua parede e começar a brincadeira. Isso, faz aí. Isso. Isso. Má. Má.